Dizem que a benção que eu tenho não é do pai do alto Andam a fazer de tudo para eu não ser notado Aí tá quebrado, não é pra ele a tantos maltratos Sem desmotivado, querem pegar pesado E se você, alingue o lo que é, humu e o ame São tantos shortos, mas eu não me sinto cansado Mas às vezes eu pauso num canto, penso num passado Amém, dílembo, é corte em boi, é enguei lava, manja, é amai Amém, dí caso de onde vai, há lo que em boi, é amai Dí, cué te e suga, eu não dí, lemba, humu e o ame, amai Dí caso de onde vai, huma, hum Quando eu tava no quintali, nós se contávamos É conversa na hora que a luz vai, e se ocupávamos na novela Cala e peça, uais o amai Daí brincadeira, meu pai É que de onde vim, bolo é só no Natali Lembro dos meus wish, não estou toado a mortali Toda gente lá em casa, quando o pito não chegava Quem não comeu é que tava mali O papai que trabalhava, somava e se cozinhava O que restava é que é o jantar Buedes, que menino, estragava a amizade Quero o mundo aqui, nem que fora a metade Hoje eu sou o que não esperava, chão do mundo que desejava Mas não agora é que te invadir Sua força de vontade, vulga em cima, não tem quase que me mata É só saudade Amém de língua, corte em boi, engue, lava, manjang e amai Amém de língua, vayala, eu que em boi, engue, amai Dí, cué te e sué, eu não dí, lemba, humu e o amai Dí, cué te e sué, eu não dí, lemba, humu e o amai Dí, cué te e o amai Ai, quando eu era naquela era, quando eu tava no quintali Nós se contávamos, eu conversa na hora que a luz vai Disocupávamos na novela, talas pessoas, o amai Daí brincadeira, meu pai Maze Music